É assim em cada noite, é assim o meu viver Essa falta de amor, essa falta de te ter É assim em cada noite Tanto tempo que passou, o vazio vive em mim Mas nada em mim mudou, tudo igual depois de ti Na saudade do meu quarto, minha voz chama por ti Na parede o teu retrato, teu olhar sorri para mim É assim em cada noite, é assim o meu viver Essa falta de amor, essa falta de te ter É assim em cada noite, é assim o meu viver Essa falta de ti, essa falta de te ter No frio da madrugada, penso ouvir teu respirar Deitado em minha cama, a solidão no meu olhar Tudo me lembra você, teu perfume no lençol da cama Impossível te esquecer, meu coração ainda te ama É assim em cada noite, é assim o meu viver Essa falta de amor, essa falta de te ter Assim em cada noite, é assim o meu viver Essa falta de ti, essa falta de te ter Essa vai pra todos os amigos apaixonados Que curtem a música romântica Pastinha, prazer participar contigo nessa canção Que curtem a música romântica É assim em cada noite, é assim o meu viver Essa falta de amor, é assim o meu viver Essa falta de amor, essa falta de te ter Essa falta de te ter Que curtem a música romântica Que curtem a música romântica